Pronto galera, estamos dentro do jogo, aqui é só criar um perfil, no meu caso como eu já criei, não será necessário. Bom galera, para quem gosta de jogar com joystick, infelizmente essa versão do Need for Speed não possui as opções de controle. Procurei bastante sobre o assunto, mas não encontrei nada, no entanto existe métodos de configuração, onde mudamos as teclas pelos botões do controle, mas isso aí será tema para um próximo vídeo futuro, onde pretendo explicar como fazer esse procedimento. Bom já que sabemos que não é possível configurar o joystick, vamos para o jogo. Pronto galera, vamos lá. Pronto galera, vamos lá. Pronto galera, vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.